As portas para uma vida com muita qualidade estão abertas e o seu futuro agora depende de você. Aproveite da melhor forma possível, uma ótima semana, agora em especial uma excelente noite para vocês. Na próxima semana a gente se encontra com mais um A Noite dos Importados. Um beijo bem grande e até lá.